Numa das maquetes que nós vimos lá embaixo tinha a continuidade aqui do prédio e essa continuidade não ela não existe hoje há bastante tempo na verdade não sei explicar o motivo depois eu vou pesquisar qualquer coisa coloco uma legenda no vídeo aí mas não existe essa continuidade do prédio E aí E o que eu estou indo para fazer essa coisa? E o que eu estou indo para fazer? Eu estou indo para o lado. Eu estou indo para o lado. Então é um o melhor que eu estou indo para fazer? E o que eu estou indo para fazer? Que bacana dizer Caminho do Mar de Santos Telágrafo Tchau 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 Obrigado. 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 Ih, por enquanto não. Você é sério? Parece que vem do roteiro, não precisa. Hoje é lindo, mas sai daqui. Mãe, gente, vamos... Acho que tem mais coisa aqui em cima. Não. Não? Olha que dólar. Vamos ver, Eduardo. O labirintite é tua. Calma, eu também já tô começando. Tem mais coisa aqui, gente. Tem muito tempo. Tem muito tempo, não foi. Tem tudo lá, hein? Eles fizeram agora sentar aqui, com esses tipos. Ah, é? Então tá, vai ser um bom. Tem mais coisa aí que você vai. Tô comendo só um cheque. Tô comendo só um cheque. Tem um almirante aqui, ó. É um almirante. Aí é a escada. Tem elevador? Aqui é a escada. A sala que é esse aqui, ó. Essa parte aqui é nova, né? Mostra um pouquinho da... dos detalhes da construção original. Umas maquetes do entorno. Acho que é uma maquete mais atualizada, né? Dito eu. Do entorno do parque. Deixa eu mostrar aqui, ó. Um indexador. Esse idade querinho para você ver, né? muito bonito né sinceramente para mim até agora tipo valeu mais apenas pela paisagem do que pela exposição imaginava que fosse encontrar mais coisas da época de dom pedro aqui tá faltando olhar o segundo andar né assim as coisas que eu vi até agora não sinceramente não valeu o passeio não mas pela paisagem mesmo bom dia agora subir aqui para conhecer o milhete paisagem bem tem uma boa visão aqui a gente tem literalmente visão de boa parte da cidade de são paulo muito bonito mesmo e aí O nome da África O nome da África